Bem, meus amigos, vamos lá. Parece que as coisas vão mudar. Então, parece que as coisas serão legalizadas. Legalice já. De acordo com a Ventrio, com a posse de Biden, o Congresso Democrático abriu-se uma nova chance de entrada nas ações ligadas a cannabis, ou seja, cannabis ativas. Não há lucro garantido, porém, o capital ele é de 3, 4, 5, 6 vezes esse dia serão investidos e será recuperado essa quantia. É isso aí. Olá. Então, de acordo com esse site aí, o ventrio.com.br, essas reportagens referem-se à cannabis. Bem, meus amigos, e aí fica a dica para vocês. Liga-liz de ar, liga-lize.